E aí, gente? Tudo tranquilo? Beleza? Então, bom? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um dos jogos que eu mais estou viciado de verdade, galera. Mano, esse jogo é muito legal. Guns and Dungeon. Eu tô jogando no meu celular faz alguns dias e é muito maneiro. E eu tô trazendo aqui junto com vocês. Por quê? Porque ele é no estilo Minecraft, cara. É no estilo de Minecraft. É estilo de Minecraft com Nerf, com monstrinhos quadradinho. Bem legal. Sistema de evolução muito massa. Então, fica comigo que eu vou apresentar esse jogo pra vocês que vocês vão ficar fanáticos. Vocês vão ficar viciados também. Cara, eu tenho certeza. Então, não pro vídeo assiste até o final, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal se der vontade. Mas também, galera, se vocês não curtem tanto jogos de celular aqui nesse canal, conheça o meu canal, meu segundo canal chamado Stuck Jogando. Tá aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Enfim, bora lá pro vídeo porque, como eu falei, o jogo... Bom, galera, eu acabei cortando ali sem querer parar de gravar. Enfim, olha só, gente. A gente tá aqui no Guns N' Dungeon. Primeiramente, ele tá em inglês. Infelizmente, ele está em inglês ainda, tá? Mas que o joguinho tá muito maneiro. Galera, dá uma chance porque o jogo tá muito, muito massa. Eu não sei se ele é um jogo novo. Mas, galera, vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender. O jogo é muito viciante, é gostosinho e tem... Cara, é assim, ó, não tem tanta propaganda, o que é melhor ainda. Tem propaganda apenas se você quiser, praticamente, tá? Por quê? Porque tem um sistema onde tu assiste propaganda e tu ganha algumas coisinhas legais. E o barulhinho também é muito maneiro. Mas, meu Deus, o que aconteceu com a qualidade aqui do joguinho, velho? Meu Deus do céu. Pera lá, galera, eu vou tentar arrumar isso aqui. E, galera, eu consegui resolver aqui. E, enfim, eu quero mostrar aqui pra vocês esse jogo aqui, tá? Eu consegui melhorar a qualidade. Eu tava gravando um pouquinho aqui. Acabei deixando pausado o vídeo e não tava gravando, tá? Mas, enfim, olha só. É um sistema muito legal. Eu já cheguei aqui no boss, mas o que que acontece? Tem sistema de skill. Olha esse boss aqui, galera. Cara, esse jogo é muito viciante, gente. Dá uma chance pra ele porque vocês vão curtir demais. Ó, a gente chega no boss e quando a gente derrota, a gente ganha moedinhas. Pra que que a gente ganha moedinhas? Pra gente comprar itens ou arminhas diferentes, tá? Ó, e a gente pode ter até três skill. E também a gente pode ter outros tipos de armamento dentro do jogo. Quanto mais forte for a tua arma, mais forte o teu dano que tu vai dar nos bichos, tá, galera? Ó, derrotei ele, que é o Ciclope. E a gente vai ganhar muita moedinha nessa parada. Muita moedinha mesmo. É 100 moedinhas, se eu não me engano. 150. E a gente passou do primeiro estágio. Passamos do primeiro estágio e ganhamos level 2 também. Ganhamos todas essas paradas. Infelizmente ainda tá em inglês. Mas não tem problema porque o jogo é fantástico. Dá uma chance pra ele, tá, galera? Ó. Vamos lá. Level 2 e eu ganhei algumas coisinhas aqui. Ganhei... Uh, eu quero testar essa metralhadora aqui porque eu não tenho no meu... Ó, tem um shop. Vamos lá, vamos trocar. Olha essa aqui. 56 de ataque. Tá, essa daqui dá 100 de ataque. Essa daqui dá 56. Mas o fire rate dela é muito maior. Ou seja, ela dá muito mais dano. Muito mais dano não, né? Ela ataca muito mais rápido. Tá? Eu vou ativar. Ó, essa daqui dá muito dano, só que o fire rate é muito demorado. Eu vou equipar ele. E eu vou dar um upgrade. Antes, eu vou ver se eu consigo evoluir ele. Não, não conseguimos evoluir. Mas eu vou continuar dando upgrade aqui porque eu tenho muita moedinha. Ó. Olha o tanto de ataque. Galera, 64 de ataque. Infelizmente, ele tem pouco ataque do que a minha outra arminha. Sim, mas não tem problema, tá, galera? Aqui temos a parte do talento. A gente pode evoluir também o talento. Como, por exemplo, a gente ganhei esse Gunslinger. Que é o aumento do ataque. Só isso, tá? Enfim, vamos pra uma próxima batalha. Olha só o tanto de mapa que tem, tá? Tem mais lá pro outro lado, tá, galera? Mas eu vou continuar mostrando pra vocês. Até pelo menos chegar aqui no chefãozinho. Bora lá. Galera, sério. Dá uma chance pra esse jogo. Guns and Dungeons é o nome do jogo. Ó, vai vir um bichinho agora falar com a gente. Esse bichinho aqui, a gente pode ganhar algumas coisas. Como, por exemplo, o fire rate. A gente aumenta o nosso fire rate. Ou seja, os tiros vão mais rápido. Ou o piercing. Que aí bate um inimigo e bate no outro também. Dá um dano no outro. Carinha. Eu vou pegar esse daqui pra assistir uma propaganda. Já volto com vocês, tá? E aqui, galera, a gente já ganha aqui um power-up mó maneiro, tá, galera? Enfim, ó. Esse power-up que eu vou pegar agora, ele dá mais dois tiros. Então a gente vai ficar muito apê. Olha isso. Vou pegar ele aqui. Olha isso. Nossa, velho. Vamos que vamos. Porque agora... Ah, e dá de upar ainda mais o nosso power-up, tá, galera? Se a gente pega um igual, ele upa pro level 1, pro level 2, pro level 3 e tudo mais. E assim por diante. Como essa minha arma atira bem rápido, ela é boa até, tá, galera? Ela é bem boazinha, ok? Vamos ser sincero que ela é bem boa. E chega o momento que as paradas vão... Ó, ó, opa, opa. Tem um ricochete aqui, ó. Vou pegar um ricochete. Que ricochete é o melhor que tem. Porque aí ricocheteia o tiro que eu dei em outros bichos perto deles, entende, galera? Então aí fica muito apê se alguém, galera. Ai... Eu não posso chegar perto também, né, o tapado. Mas tudo bem. Vamos lá. Ó, passamos. Eu não vou pegar esse daqui, galera. Por quê? Se a gente pegar, a gente vai ter que substituir um desses, tá? Eu não vou pegar aquele lá, não. Ó, esse daqui, o que que ele dá? Damage Boost ou Fire Rate Boost. Eu vou pegar dano, tá? Dano. Ai, eu deveria ter pego o Fire Boost. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, então. Vamos substituir. A gente tem que substituir um. Ó, aqui já começou a feder, galera. Por quê? Porque aí já vem bastante minions, sabe? Mas o bom é... Cara, sempre pega o Power Up de ricochete. Power Up de ricochete. Ai, 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 ai. Esqueci que esses bichos vêm atrás, velho. Power Up de ricochete é o melhor que tem, tá, galera? Porque, cara, o teu deno literalmente vai ricochetear nos outros inimigos. Eu não vou pegar esse Power Up porque vocês já sabem. Cara, eu vou pegar isso aqui. Vou assistir essa propaganda, galera. E aqui, galera, olha isso, mano. Tá vendo? Power Up ficou vermelho. Ele vai até o dourado, se eu não me engano. Tá? Enfim, vamos dar uma curtiu... Chegamos já no chefão. Cara, vai ser bem fácil analisar ele. Olha o tanto de dano. É, a gente não tá dando tanto dano nele. Mas como a gente atira muito rápido, velho. É como se a gente estivesse dando dano muito alto também, né, galera? Ó. Tá vendo como a vida dele passa muito rápida, velho? Meu Deus do céu. Esse jogo aqui é muito divertido. Eu tava louco pra trazer ele pra vocês, galera. Ó, vamos finalizar esse brother aqui. Vai, eu tô deixando ele dar dano em mim, galera. Por quê? Porque... Gente, ele é muito fraco, tá, gente? Ó. Ganhamos. E aí, ele dá moedinha. Que a gente pode par, gente. Entende? Cara... Gente, eu sou fã desse jogo, tá? Eu sou fã. Então, viciadão. 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 Nossa, mano. Eu tô ganhando umas paradas bem melhores aqui do que eu tava ganhando no meu celular, velho. Sacanagem, velho. Sacanagem. Ó, chegamos no level 3. A gente ganhou essas paradinhas aqui. Gêmeas e tudo mais. A gente pode vir aqui na gear pra upar. E também a gente pode evoluir. O que que é essa parada de evoluir, galera? Se a gente coloca ele, a gente ganha uma estrelinha, tá? E aí, a gente consegue ter mais dano. Por exemplo, eu vou evoluir aqui, galera. Vocês vão ver. Olha só. Uma estrelinha, tá? Mas dá de upar pra mais duas estrelinhas. Aí, o que que acontece? Olha lá o dano dele, cara. Deixa eu mostrar aqui pra você. 80 de dano. Então, aí, é bem melhor. Bem melhor, cara. Muito bom. Esse jogo aqui é muito viciante. Ó, esse daqui dá dano de resistência mais alto por boss, entende? O boss dá menos dano na gente. Como é que... Mas, enfim. Ah, também tem patch, tá? E tem sistema de baú também. Cara, é muito legal. Muito legal. Joga aí, galera. Vou deixando o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que é seu. Beijão. Tchau, tchau. Quem gostou de jogo do celular, tá aqui na descrição do vídeo. Meu segundo canal. Estuque jogando. Tamo junto. Valeu. E tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.